E tamo de volta, com mais A Idade da Sogra 2. Vamos continuar a caçar os magos fugitivos aqui. Vamos entregar eles todos pra igreja ou matá-los, se possível. Que a gente tá com o Fenris no grupo. Vamos lá. Ok. Onde é que estarão os outros fugitivos? Fale com o Conte Lanz sobre o mago Emil Lanz. Pode ser encontrado em Hightown à noite. Acho que eu vou primeiro nele. Se vocês estiverem ouvindo meu ventilador, eu sinto muito. Se não for assim, não tem como. Onde esse cara mora, hein? Pra cá, pra baixo. Eu vejo pouco o Fenris e a Aveline conversando. Tipo, ela busca lei e ordem. Ele busca segurança. Ele não gosta dos magos. Ih, aqui eu poderia vir com um assassino, né? Pra abrir. Eles dois são diferentes, né? Eles não são nem opostos e nem alinhados. Ele busca meio se livrar dos magos, né? E ela busca só prender quem tá fazendo merda. Oh. E aí, maluco? Oh, louco. Oh, louco. Você tem um bom espírito. Você tem um bom espírito. E ela não cuidou do filho. You can tell the Templars not to worry. I am sure Emile will turn himself in soon. He is a good boy. Dulce. What have you done? You should have told the boy to throw himself at the mercy of the Templars. Guillaume? Darling. Don't darling me, Dulce. He's been telling people he's our son. That you gave him gold. Oh, louco. Guillaume? Darling. We have guests. Peraí, o cara não é filho deles? Que que tá acontecendo? Ah, por favor, continue. Don't stop on my account. This is fascinating. I didn't mean to lie to you, champion. I... I barely saw Emile. I didn't think it was worth mentioning. I gave him some money. Not too much. He said he wanted to start a new life. New life? His new life is spent in Lowtown Taverns, getting drunk on cheap wine. It's a wonder the Templars haven't found him yet. Help us, please, champion. O cara fica indo pro bar. Emile is not a bloodmage, just a foolish boy. Don't let the Templars kill him. Meu amigo. Bloodmage? Oh, Guillaume, don't say that. Please, save my son's life. Hum... Eu farei o que eu puder. If there is a way to help, Emile, I will find it. Thank you, champion. An acquaintance spied Emile in The Hanged Man not long ago. He should still be there. The Hanged Man? Oh, but that place is filthy. Come, Dulce. Perhaps you should lie down. O cara pegou dinheiro com a duquê... Com a condessa pra ficar gastando no The Hanged Man. É. Olesians. Vamos lá. Vamos atrás do cara. Pô, essa casa aqui tem riquezas. Vamos procurar. Olha. Amuleto. Vamos procurar uns itens aqui dentro. Antes de ir em boeiras. Caramba, cheio de tesouro. Ah, uma espada com Nari. Uma espada... Eita porra! Greater Ring. Ah, olha. Rapaz, isso é melhor que o meu. Ah, isso é melhor que esse aqui. Perfeito, doido. Mana, estamina, dano de fogo. Ah, amuleto. 58 de ataque. Qual que é o do Fenris? O do Fenris parece que dá... Esse aqui de status é melhor. O Heart of the Many. Ah, ativou os anéis. 14 de vida. Eu preciso de algo que dê vida. Vamos lá. Ah! 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 Tem um caminho certo! Pera aí! Pronto. Desarmeia. Nunca roubem dos nobres. Olha o que eles fazem com você. Cheio de armadilha. Não tem nada aqui nessa casa. Quer dizer... Além dos itens que a gente já pegou. Vamos ver o cômodo de cima. Quem é esse cara aqui? Um servo. Nada, 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 nada. O cara tá aqui, o pai do maluco, a mulher deitou. Vamos falar com ele. Dá pra falar com ele? Não, não dá. Bom, então vamos salvar o filho deles que fingiu ser Blood Mage. Muito provavelmente pra querer fugir do círculo por ser um idiota, né? E vamos ver o que a gente pode fazer por ele. Pra mim ele merece voltar só porque fez merda. Eita! Blood Mages. Vou colocar já pra dormir. Essa magia é muito forte, cara. Petrifica. Ataca raio. Nossa, só tem Blood Mage aqui, cara. Que loucura. Olha isso, cara. Tudo pesadão, DPS. Vamos tacar a minha aqui também. Vocês gostam de usar Blood Magic? Eu uso também, otário. Vai morrer. Tomou o punho na cara. Morreu. Maluco, uma emboscada de Blood Mages. Eles quase me mataram ali. Eles quase mataram a Meryl. Esse negócio tá ficando perigoso, hein? Tá ficando perigoso esses magos soltos pela cidade. Kirk Wall tá precisando de um AI-5. Ah, mano. Piada. Piada. Blood Rage Troll. Ah, esses aqui são escravos dos Blood Mages. Vai tomar debuff. Boleta de Fuego. Vamos colocar esses Blood Mages pra morrer agora. Explode ele. Tempestade. Tempestade é muito forte, cara. Olha o dano. Raio. Acho que não tem. Derrubo bem aqui no chão com o Snare. Vai me atacar, filha? Sai daqui. Cara, a tempestade tá durando muito tempo. Vou matar tudo aqui. Pesadelo. Red Run Streets. Ah, The Crimson Weaver. Ah, sangue será nossa salvação nessa nova casa. Reintal é nossa. Ah, vamos começar uma nova casa. Agora... Saiba disso e saiba onde você... Saiba o seu lugar. The Bleeder. Hum, uma gangue. Esses caras são uma gangue de Blood Mages... De escravos de Blood Mages. Vamos acabar com eles. Agora que a gente descobriu a localização da casa deles. Suspicious Home. Casa suspeita. Vamos lá. Vai dar uma briga aqui dentro. Nossa senhora. Jason The Bleeder. Eu vou dar... Dar o debuff no cara ali. E... Por que que você não tá indo pra cima? Por que que você não tá indo pra cima? Por que que ninguém foi pra cima? Eu não vou entrar. Eu vou ter que entrar agora. Eu tive que entrar porque os caras ficaram bugados na porta. Vou dar um debuff no cara. Rock, vira no cara. Vou dar o debuff nele. Petrify. Petrify. Sangra. Esse cara tá morrendo. Morreu, acabou. Finaliza aí, Fenris. Tempestade de novo aqui. Tempestade é bom demais, cara. Ou a habilidade roubada. Me prenderam. Eu vou morrer. A Mary vai morrer. Deixa eu stunar aquele... Deixa eu ver se a Aveline consegue stunar com o Topol aqui. Eu acho que dá. Ou eu desativo o Blood Magic? Vou desativar. Pronto. Pra conseguir usar as habilidades aqui. Não tem muito o que fazer. Bola de fogo. Nossa, explodiu. O que que aconteceu? A mulher explodiu? Do nada, doido. A mulher deu uma... Um... Ela deu uma explodidinha. Só foi tocarem nela que ela morreu ali. Top Chop... Ah, machado ruim, né? Machado ruim, né? Só podia ser. Superior Helm. Isso aqui é melhor que o machado, mas não vou usar. Bom, não tem nada aqui dentro. A casa é igualzinha do outro... Da outra família. O mesmo quadro ali em cima é como se fosse da mesma família. Ah, vambora. Chegamos. Olha o idiota ali. É Mil Delance. Vamos falar com esse merda. Olha o cara careca. É calvo de cria. É Mil Delance, né? Olha o cara. Eu dei meu lancê signet ring em exchange para um kiss E hoje ela vai me tornar um homem Eu não acho que ela pode tornar um homem É uma questão de ter o certo ponto Começar com Esse man-child tem evidido os templários Crime do século Rando drinks on me Eu sou Emile, como você sabe E você é Olha É só o que Vamos conversar com o bêbado Ele fez merda, cara Você não entende Eu já estive no círculo desde que eu era seis Seis Por 20 anos Eu estava se arrumado Nunca tive uma bebida real Ou Ou cozido algo para mim Nunca estive no fogo Ou beijar uma garota Aí você inventou que era um mago de sangue Se você me matou Faça Eu vou morrer Sério, cara? Não vou deixar ele ir, não É sério isso? Mano, que idiota, velho Se entrega, babaca Uma noite Isso não é uma boa ideia, cara Você realmente riscaria a sua vida Para estar com ela? Ela não é nem especial para você Ela não é muito burra Os templários podem vir enquanto você está com ela E acredite-me Eles não vão perguntar perguntas Antes de você ir para você Talvez você está certo Talvez não é mais worth Olha lá Quanto cara já O moleque ele queria Se fudeu Ai, cara Que idiota, velho Acho que eu vou trocar A Meryl Eu vou colocar alguém Que abre baús Tipo um Um Ranger Eu vou tirar ela Eu vou colocar o Sebastian Vamos lá Faz um tempo que a gente não joga com o Sebastian Vamos lá Cunning Bota 40 Destreza aqui Sebastian Já está com isso aqui no máximo A gente já tem a amizade dele O Sebastian é nosso amigão, mano Vamos pegar Punishing Lens Ou Smoking Eu acho que eu vou estar focando sabe o que com ele Nesses bônus aqui Tipo Confusion Isso aqui é muito bom Ou eu pego Scoundrel com ele Redução de agro Pronto Redução de agro Vai Permitir que os inimigos Me ignorem no combate E deixa eu ver as armas dele, mano Ele estava com uma arma muito boa Ele não pode usar nenhum arco Porque tem Precisa de 39 Olha só, cara Isso aqui é muito bom Esse Jackal Eu vou usar depois com ele Vamos atrás do último fugitivo Tá lá Caramba O Fenris Ele é Ele acredita na Em Andraste, né Eu acho isso legal Ele é religioso também Esses personagens são muito interessantes, né Um escravo É Religioso Que tem os valores Compatíveis ali Não é Meio que na vida real, né Vai ter o pessoal falando Que a religião É A religião Ela é imposta, né Quando na verdade Um escravo Que foi Escravizado a vida inteira Por pessoas de uma cultura Pode muito bem adotar Aquela religião ali Sem Sem ser obrigado, né E aí, mulher Olha, eu não tô aqui Por isso Ih, ela é a esposa do cara Ela brigou com o cara Mandou embora Hum Ele mudou como Hum Você tá bem? Caramba Hum Ele é um blood mage Dez anos é muito tempo De ficar longe do marido Caramba Coitada Hum Aonde que ele tá agora? Eu posso te proteger Eu posso te proteger Eu acho que eu vou ter que prender O marido dela Se Ó Quem é esse cara? Ah, ele é o cara Que cuida da árvore, né Tomara que ela esteja Meio certa Sobre o marido, né Tipo Precisar de ajuda Tomara Se ele estiver loucão da cabeça, né Que nem um blood mage Eu vou ter que matá-lo Infelizmente Ô, louco Olha esse aqui Tem um Por que que tem um cara morto aqui No caminho pra Eu, hein Ih, era uma emboscada Ah, era meio óbvio Eles estão Parecem estar dominados Vamos jogar um contra o outro Vamos jogar um contra o outro aí Ah, não pegou Meu amigo Reduz meu agro Ué, que estranho A habilidade de reduzir agro Ela é em área Caramba Caramba, do nada Uma emboscada Esses caras Estavam dominados Por algum blood mage Provavelmente É o marido da mulher Coitada Vamos ter que matar O marido dela Ah lá Ah, ele virou uma abominação Ele usou nela Matou Ela foi tão bonita Cara Você não vai escapar Você vai pagar Por o que você fez É sempre o mesmo Sempre O cara matou A própria esposa Doido Eu tenho muita raiva De blood mage Desde a morte Da mamãe rock Vamos dar confusão Aqui Não pegou nele Vou prender o pé Cadê o Rewon? Foi pra onde? Ele fica atacando Blood mage Na gente Vai tomar Me deixa em paz Cara Tem que matar Esses shades Mataram o rock Maluco Como que mataram O rock Cara Vou ressar Mataram ele Doido A Aveline Não tanca mais direito Que nem ela Tancava antes Agora o cara Vai morrer Quer ver? Matamos ele Filho da mãe Cara Desgraçado Mano Tadinha Da namorada Dele Da esposa Ó As botas Do campeão Conseguimos Mais um item Do campeão Legal Agora sim A gente tá com Bônus de 7? Acho que não Né? Ah Tamo Não Tamo não Tamo com Bônus de amizade Do Sebastian Ok Berserk Mite Vamos voltar Cara Não vai ter Nenhum Enterrinho Do corpo Da mulher Coitada Ela vai ficar Ali no chão Assassinada Pelo Amado Dela Dela E Would you give up if the city has moved on? He? Like Ferelden moved on after Caelan. You've been reading. It's a good tale. King Alistair is particularly inspiring. But I doubt that's how you see me. I don't intend to let anyone die restoring me to my place, Aveline. The risks are mine. And that will have to satisfy. It was well said. I give you that. We'll see. Oh, loco. O Sebastian precisa retomar Starkhaven, né? Que é a cidade dele. Ele é tipo um rei lá. Espera, a missão é aqui mesmo? Diga para Meredith. Vamos lá. Oh, loco. O cara falando pra eu não ficar do lado do First Enchanted. Rapidinho, galera. Eu não coloquei nenhuma tática para o Rock utilizar as habilidades... As habilidades dele, né? Eu queria que ele utilizasse as habilidades de Templário. Mas não tem tipo de inimigo, sabe? Eu vou ter que eu pegar o personagem e usar as habilidades de Templário quando vier um demônio ou algum bicho. Eu sou levada a acreditar que ambos a Huon e Aveline estão mortos. Infantilmente, mas necessário. Emile de Lancer, however, se tornou-se em. Mais felizmente, eu posso dizer. Eu teria que ele executar imediatamente. Mas o pai do garoto fez um apelido impassionado em seu nome. O que você diz, campeão? Você acredita em Emile ser perigoso? Ah, o Emile... Ele é um idiota. Ele não é perigoso. Ele disse às pessoas que ele era um mage de sangue para encontrar as mulheres. Passe-o e você vai estar bem. Muito bem. Emile vai manter sua vida. Mas eu o vejo de perto. Feliz em poder ajudar. Os Templários causaram isso. Feliz em poder ajudar. Beleza, fizemos a missão. Apareceu uma nova quest. Olha lá, o Orsino. Então é aqui que os Magos e os Templários ficam. Aqui em Kirkwall, eles ficam nesse círculo aqui. Bom. Tem essa daqui. Apareceu uma de Companion do Varric. Apareceram algumas... Quests. Vamos falar com a Isabela no The Hanged Man. Que são duas missões dela agora, né? Encerrar. Vamos lá falar com ela. Ah, o cara de olho roxo. Foi ela. Provavelmente. Você... Você está aqui. Bom. Eu... Eu queria conversar com você. Ah, você ainda está aqui. Pelo menos algumas coisas são constantes em este mundo mudançado. O que? Se você me chamar de sua raiva ou sua fundação, eu vou te atingirar. De qualquer forma, eu estou feliz que você está aqui. Isso me ajuda a ter que ir procurar você. Eu queria agradecer você por tudo que você tem feito para mim. Eu estou feliz que você passei aqui todos esses anos atrás. Beleza. Você tem sido um bom amigo e uma força constante de emocionamento. Oh, você sabe como se afastar uma garota. Agora que eu tenho meu avião, eu vou precisar de uma nova equipe. E eu gostaria de ter alguém como você em português. Oh, louco. Alguém que eu posso realmente confiar. Quem tem minha avião. Não importa o que acontece. Ela queria... Ela quer que eu faça parte da tripulação dela? Um pirata? Seria legal, né? Mas eu tenho que cuidar de Kirkwall. Ah. Pô, mas ser pirata é legal, né? Eu gostaria disso. Pode confiar em mim. Ah, ela está apaixonadinha. Se eu perguntar, ela pode ficar puta. Por que você demorou tanto? Eu tenho esperado anos para você. Obrigada por esperar. Foi custo. Espera aí. Beleza. Então, tecnicamente, o relacionamento dos dois agora é mais sólido. Vamos entregar para ela esse amuleto aqui. Que a gente achou. Eu acho que você gostaria de ver. Ah... Eu entendi. É Rivaini. É da sua casa. É um talismã Rivaini. É um talismã Rivaini. Essas formas de petalha representam... certas partes. Você conhece bastante de talismãs, né? Você é uma experta em talismãs Ravaini, não é? Minha mãe era uma seira Ravaini. Ou, mais ou menos, ela pretendia ser. Ela sabia o suficiente sobre as práticas antivas tribais para colocar em um ato convicioso. Ela costumava enviar essas coisas para as mulheres sempre. Hum... Eu não sabia o que era, não. Ah. Oh, meu Deus. E toda essa época eu pensava que era apenas uma flor. Ravaini women would wear these. So that their wombs would be fruitful and their marriage is blessed with many children. Or when they wished for... Love. Ah... 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 Eu não estou procurando amor. Por que que isso é uma resposta romântica? Quem precisa amor? Eu só esperava para o pleno velho lust. Ha, ha, ha. Lust. Lust, eu posso administrar. Ha, ha, ha. Vamos para o subir. Ah, fomos lá para cima. Fizemos. Ah, mulher safada. Ela faz amor com o homem. Ah lá. Isso aqui é muito bom. Esse amuleto dela. Crítico, defesa. Bom, deixa eu ver. O Varric está lá em cima. Talvez a gente devesse falar com eles logo. Ou deixar o Varric por último. Acho que eu vou falar com o Varric agora, né? A gente está aqui do lado. Vamos falar com ele. Hum, ele quer vender a casa. Ah... Os compradores vão ficar fascinados, né? A casa é assombrada, doido. A casa é assombrada, doido. Beleza. Ah... E se a gente não fizer isso? O que acontece se a gente não fizer nada? O melhor caso? Eles me levam para frente ao Seneschal e me acusam de fraude. O pior caso é que a gente tem que fazer antivianos. E se isso não for consertar o problema? Eu não sou um experto em assombrados, mas o que se a gente não fizer o problema ir embora? Ah, é onde as coisas ficam difíceis. Você vem de uma família com o Mágico, Hawk. Você deve ter experiência de lidar com o... O Mágico. Eu tenho certeza que você vai poder descobrir algo que vai ajudar. Ok. Hum... Tá bom, Varric. A gente vai cuidar disso. Muito bem. Vamos investigar a mansão. Novamente. Obrigado, Hawk. Eu sabia que você não me deixaria. O que você está procurando? Eu sou um soldado. No próximo episódio de Dragon Age 2... Esse episódio teve coisas boas. Magos idiotas. Cala a boca. Os caras falando. Esse episódio teve coisas boas. Magos idiotas. Romance com Isabela. E no próximo episódio a gente vai estar fazendo as side missions, né? Provavelmente não tem muita coisa sobrando pra gente fazer, não. Sinceramente. É isso, galera. Obrigado por ter assistido. Fui! Tchau, tchau. Tchau.